Médica intensivista, a Goiânalo de Milajar atua na linha de frente da Covid-19 desde o começo. O hospital particular, onde trabalha em São Paulo, já recebeu mais de 130 pacientes vindos de Manaus, onde circula uma nova variante do vírus. A questão da cepa, a gente não sabe nada ainda. Tudo que tem a respeito disso é só que foram identificadas e só. Agora que isso será motivo de estudo. O que nós sabemos é que a cidade vive uma explosão, a cidade está colapsada, o sistema de saúde já não consegue atender mais e faltam insumos básicos, oxigênio, respiradores, faltam recursos humanos, as pessoas estão sofrendo muito, estão sendo atendidas em casa de maneira improvisada ou estão ficando em corredores de hospital, estão morrendo. Então, assim, a situação é da mais dramática possível. Com o apoio do Ministério da Saúde, 235 pacientes da rede pública vão ser transferidos para hospitais de sete estados e do Distrito Federal. 20 ficarão em Goiânia. Todos estão na fase moderada da doença. Eles não precisam dessa ajuda de terapia intensiva, mas precisam da ajuda hospitalar. Principalmente por causa da oxigenoterapia, que é o que mais faz falta nesse momento na doença do Covid. O colapso no sistema de saúde no Estado fez médicos e parentes de pessoas internadas se desesperarem. As mortes por lá aumentaram 183% nos últimos sete dias. Falta oxigênio e médicos fazem ventilação manual para salvar vidas. Mesmo assim, algumas pessoas já morreram asfixiadas. É preciso lembrar que a pandemia no Brasil começou por São Paulo e Manaus, lá em março. Dez meses depois, Manaus vive uma segunda onda avassaladora que pode se alastrar para outros estados. Nenhuma região está livre de viver o que eles estão vivendo. Vai depender de como o sistema de saúde se estruturou no primeiro pico. É claro que é um fenômeno que nós, ao mesmo tempo que devemos estender a mão para o pessoal da região amazônica, nós todos, de todas as diversas regiões do Brasil, temos que tentar nos cuidar, de maneira a tentar preparar o sistema de saúde e também orientar a população, porque é claro que esse fenômeno pode ser visto em todas as regiões do Brasil. A médica diz que o Brasil já deveria ter comprado os quatro tipos de vacina disponíveis e já estar vacinando. Estamos atrasados na opinião dela. A vacinação é a única saída possível para evitar cenas como a de Manaus em outros lugares. A única maneira medicamentosa, intervenção, é a vacina. As outras maneiras de se prevenir são realmente comportamentais. E isso depende de uma responsabilidade muito grande das pessoas ao adotar as medidas de distanciamento, da utilização de máscaras, da identificação dos casos contaminados e dos contactoantes. Então, realmente, a vacina é para ontem. Nós já deveríamos estar vacinando a nossa população, considerando todos os problemas que o nosso país vem enfrentando em todas as ordens.